É porque quanto menos a quanto menos menor a sua lentidão Isso aqui pariu Porque Então é isso aí Fala aí galera do YouTube Hoje a gente vai trazer aquele tutorialzão né Básico padrão Aqui no Valorant Hoje o tutorial ronda em torno de Mira Sensibilidade Não é bem mira Vamos fazer um separado de mira depois Vocês dão uma olhadinha no final do vídeo Que vai ter uns videozinhos de dicas Pra vocês olharem também O Kema tá aqui comigo Ele vai me dar um help nisso E o vídeo de hoje basicamente é Como escolher uma sensibilidade boa Por que eu estou errando tanto Headshot Por que eu estou errando tanto Por que eu estou tendo tanta dificuldade com a minha mira Né Então galera Primeiramente É Acha uma mira que você sinta confortável Eu A minha Por exemplo Essa red dot Essa red dot aqui E o papo hoje não é bem em relação à mira É em relação à sensibilidade Eu já disse né Você tem que achar um meio termo Entre uma sensibilidade lenta E uma sensibilidade alta E isso vai depender da Do tamanho Que você tem pra mexer o seu mouse Tipo Do espaço que você tem pra mexer o seu mouse Por que? Não adianta você abaixar muito sua mira Apesar dela ficar mais estável Se você não tem espaço pra mexer tanto o seu mouse Assim sabe Então Seria mais aceitável você acostumar com a mira maior Primeiramente Se você tiver um mouse no pé de grande Isso vai ajudar bastante né Quanto menor a sua sensibilidade Melhor vai ser Para as coisas É Para você conseguir cravar a sua mira no cara aqui E pronto A mira muito rápida Ela atrapalha bastante A estabilidade da mira Apesar de por exemplo Quando você vai bunar Ser uma coisa mais fácil Virar né Por exemplo Você tá mirando aqui Apareceu um cara no cantinho da sua tela Se você virar pra cá A sensibilidade mais alta Você vira muito mais rápido Certo? Só que Queima Anda Ó A sensibilidade Menor Ela é Maior Ela é muito difícil Muito mais difícil De acompanhar o cara Principalmente se ele ficar estrelfando na sua frente Quando você precisar Tirar nele né O que acontece A mira menor É óbvio que Eu não tenho muita prática no Valorant Eu não tenho muita prática no Valorant Então tipo Vocês não vão querer Uma mira Em bote aqui No meu Na minha mão né Mas é o seguinte É Com a mira mais estável Você Mais lenta Ela fica mais estável E você se aproxima muito melhor do personagem Você crava sua mira muito melhor Porque A mira muito sensível Cara Olha isso aqui É muito difícil Agora beleza É A minha aqui tá no 0.399 E não tá tão lenta Quanto eu gostaria De verdade Ó Virando uma Parede qualquer Sabiado E aí Você vai mexendo Quando você chegar No final do seu mousepad A sua mira Tem que ter virado Pelo menos 180 mais ou menos 270 3 quadrantes Para quem entende Mais um pouco de matemática 3 quadrantes Você vira tudo Vira tudo Vira numa parede Aí você vira Vai 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 Quando chegar no final do seu mousepad A sua mira tem que virar no máximo Vai ter 270 graus Muita gente fala Que tem que ser Os 360 Completo Mas Acho que Se for os 360 A sua mira fica muito sensível Tá ligado Então Até porque Galera Você não precisa Mexer sua mira 360 graus Porque ela vai parar No mesmo lugar Então assim O máximo que você vai fazer É tipo Virar Ó Por exemplo Você tá aqui Você tomou um dano Você viu que ele tá um pouco mais Pra sua direita Você não vai virar nem 180 graus Ó Você vai virar até aqui Mais ou menos Por exemplo Agora Você virou 180 graus Já tá passando de suficiente Por quê? Se o cara tiver na sua Na sua esquerda Vamos supor que o cara tá mais pra esquerda Não tem pra que você virar Essa volta toda Pra olhar pra sua esquerda Você vai virar Instintivamente Você já vai virar pra sua esquerda Então 360 graus Até o final do seu mousepad É desnecessário É desnecessário Então Eu acho que Quando você Colocar uma sensibilidade Que dê pra Fazer isso Você tá muito perto De achar a sua sensibilidade Ideal Tá ligado Achei chique Achei chique Vamos pra última dicasinha Lá no modo de treino Eu não sei se você Quer comentar na gente Ah Qualquer coisa Entra só eu E você fica no No background Então beleza Galera É o seguinte É Vamos pra dicasinha Ultimate Né Do negócio A dicasinha pro final Mas antes disso Por favor Deixa seu like aí embaixo Acompanha nossas lives Entra no nosso discord Dá aquela conversada com a gente Sabe Que eu tô muito carente Tô muito carente ultimamente Né não Novas Não tá entrando Galera do youtube No discord Só tá vendo galera da twitch Eu tô ficando triste Eu tô ficando triste Então é o seguinte galera Pra você Acostumar Com a sua sensibilidade Vamos supor Você descobriu Você fez o negocinho Do mousepad Eu não tenho mousepad Eu tô jogando Na madeira dura aqui Então é tipo Não tem como Eu tenho uma noção Igual isso Mas quando eu tiver Um mousepad Eu farei essa dica Inclusive Então é o seguinte Você tá aqui É Você descobriu Sua sensibilidade lá Próxima do ideal Beleza Você quer acostumar com ela Pega a sua mira Começa deixando ela Na cabeça de algum boneco E vai tentando mudar ela De ó Até o outro bonequinho Ó Muda de um pro outro Tenta fazer de forma desigual Ó Tipo Pá 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 Você pode fazer em linha reta Você pode fazer alternadão Daqui pra lá Pro de trás E vai tentando mudar E tentando deixar E consertar a mira Porque assim Você não vai puxar a mira direto Pra cabeça do cara Assim direto O tempo inteiro Certo Então assim Tenta fazer isso É E consertar Mais Por exemplo Você mudou pra cá Ó Parou do lado da cabeça dele Tenta voltar pro meio da cabeça dele Mais rápido Porque isso você já vai Já vai começar a ter a noção E Aí Depois com o tempo Você tenta já mudar E parar direto Só que isso aqui galera Exige muito treino Exige muito Muita memória muscular Então não queira Tipo Não adianta você querer ficar O cara da mira bruta No No primeiro dia Tá ligado Tipo Pá Pá Primeiro dia de sensibilidade E outra Uma dicasinha aleatória Aqui também Pra quando você for Tá dando tiro É Aqui no Valorant Gente Não compensa muito Fazer spray De verdade Não compensa Então joga de 3 tiros No máximo Dá um sprayzinho Quer ver? Deixa eu comprar a Fenton Que eu mais gosto Dá esse 3zinho Tá ó Tá vendo? O spray dela é muito Até o da Fenton Que é o melhor spray Você não usa o spray Porque olha aqui Olha o tanto que muda É muito É muita coisa Então ó 3 tirinhos Eu errei Ó Pronto Fora que Aqui no Valorant Mata Os cara morre Se tiver uma bala Né? Na cabeça 4 no peito? É Então galera Não compensa mais que 4 balas Enfim galera O vídeo é esse Dá uma olhadinha no canal Aí já tem outras dicas Tem como aumentar o efeto Seu Valorant Vai ter como Escolher a sua mira Tipo Deixar a mira Vou passar um vídeo Pra vocês Como deixar a mira Igual a minha Caso vocês queiram E Vou fazer mais coisinha também Então fiquem atentos Já é isso Olhem o Discord Olhem o Discord Olhem a Twitch Sigam a gente lá Dá seu subscribe aqui Por favor Dá seu subscribe aqui No Youtube Não tô falando da Twitch não Se inscreva no canal Aqui no Youtube Fique por dentro Dos próximos vídeos Aparei vocês Visite o canal do Kema Quer falar alguma coisa Kema? Não Então é isso aí galera Aquele beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Fui